Música Deitado na rede com os meus filhinhos A minha mãezinha me fez sua lembrança Eu senti saudade dos meus carinhos Chorei ao lembrar o meu tempo de infância O tempo é igual ao rio que corre Depois de passar não retorna mais Até eu pudesse eu parava o tempo Pra não ficar velhos mamãe e papai Música Música Mãezinha eu sei quanto você sofreu Pra me defender e sentar mal perigo Se vivia triste você chorava Na minha alegria sorria comigo Hoje andando na estrada da vida Esses versinhos eu fiz pra você Sua bondade não será esquecida Por isso eu quero lhe agradecer Mãezinha eu noto no seu lindo rosto Vejo a estampa do mapa da vida Em cada traço uma longa estrada Representando uma missão cumprida Sinto saudade da minha esposa E dos carinhos que você me fez Queria ser criança de novo Para deitar em seu colo outra vez Mãezinha eu tenho seus cabelos brancos Me venha lembrando a que o tempo passou Sintindo de ti, me sinto feliz Então eu percebo que nada mudou Quanta alegria que eu sinto agora Em ver seu amor quando és carinhosa O seu coração nunca vai ficar velho Tu és o retrato da mãe amorosa O seu coração nunca vai ficar velho O seu coração nunca vai ficar velho O seu coração nunca vai ficar velho